Música Música O bagulho é metatol, ele arde tanto o olho, eu vou mostrar pra vocês na hora que depois que ele sair como é que colocou o olho, todo respeito ao ponto de vermelho, vou voltar aqui. Música 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 Desgraçado! Foi muito, muito emocionante que jogou com 4x4, olha! Na porra, velho! Ficou! 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 Eu não estou ouvindo! Nossa, acho que chorou meu de chímpano, velho! Ai, chorou agora, viu, bebê? Que é metanália, viu? É pra homem, viu, John? É álcool, é gasolina... É metanália! É metanália! Nossa, eu não é uma coisa aberta! Real, rapaziada! É serão uma coisa! Certeza que tem mais de 150 cavalos. Eu acho que 140 cavalos. 140 cavalos? Só de nitro, tá ligado? Hoje não! 4x4? 4x4, hein? Caramba! O balcão é 4x4 e eu tentei enxergar ele meio que saiu de lado, não foi? Não! Pô, dá um zoom no meu olho. Chora mesmo! Com ele! Pô, dá um zoom no meu olho. Olha eles aí, ó. Olha eles aí, ó. Olha eles aí, ó. Olha eles aí, ó. 100 metros, 100 metros, 100 metros. 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. 6x4, é bom. É a pista alta! Nossa! É isso, bicho! Eu up, hein, rapaziada. Jogar de longe. Brincadeira ficando sério, hein? Que bom! A justiça bultavひone Francisco. É no final 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 final, birdão Brasilana. Música 1g, 2 보�anai, pô. Ei, euimi você não um penseiro, não? Música Jorvilde. E aí, segurou meu braço? Esse é o topo, cara. Caraca. Não é só motor, né? É só motor, né? Não acredito que só tem motor, tem que tem braço, né? Não. A Passat. Acho que essa é a Passat CC, mano. Motor V6. Bagulho louco, velho. Não, mas aí não vai ter nem foma, né? Não precisa nem ganhar, só o ônibus. Caraca. Olha isso, velho. 9.2 lado esquerdo, 9.1 lado direito, velho. HRV, nossa, que isso, velho. É brincadeira não, gente. Que isso, mano. Olha essas rodas. Que carro lindo, mano. Desculpa, HRV. Isso é até bonito, né? Mas essa BMW, Mermão. Se for a 1.35, então ferrou. É, rapaziada. Boleta. Olha o período, velho. Ou o Fusquinha tração traseira. Eu já gravei esse Fusquinha andar muito, velho. É, rapaziada. 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 E esse Chevette Mad Max? Eu vou gravar só pelo estado do carro, velho. Deve tá forte pra caralho, lataria zoada. Esse aí é a raizão mais impossível. Quer dizer, mais aí impossível, né? É, rapaziada. Vou até com o caneste, esse aí. Olha que deudade, velho. 300... Porra, esse carro tava no posto de gasolina ontem. Eu acho que ele saiu no vídeo lá que eu falei do vídeo do Civic e do Petrolhead. E aí, gente? Opa, 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 hein? Eita porra Olha a audizinha Você tá doido, velho Isso aí, velho Isso aqui, velho O cara vai correr contra uma HR-V, mano É nada Caralho Esse é o Raiz vs. Montella Mais top do vídeo Ar-condicionado, ligado E vamo que vamo Ai, rapaziada 320 contra o golzinho curva Olha lá, 320, velho Olha isso, mano 9 e 3 Caraca, bem me levou Caralho, velho Rapaziada, vai ficar meio foda Pra eu mostrar o tempo pra vocês Porque, mano Como vocês podem ver Tá lotado aqui atrás Então Nossa, essa frase ficou bem mal, né E eu sei lá, porra Mas enfim Eu vou tentar mostrar o tempo final pra vocês Mas Não me julguem Hoje tá foda Pessoal, perderam o cartão aqui, ó Pessoal, perderam o cartão aqui, ó Bora, 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 bora Jefferson, barulho, bora Bota na hora, velho Opa, o que que é isso aí, né Nossa, essa vontade de ter Foda, quem é que foi focado hoje, hein Só alegria Vamo acelerar Isso aí Só isso aqui, acelerar Vamo lá 11, 129 lado esquerdo, 10, 509 lado direito 11, 625 lado direito 11, 20m коли 12, 1, 2, 1, 3 12, 10, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21. O que é isso? 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 O que é isso?